Abel, boa noite. Hoje foi uma partida na qual o Palmeiras enfrentou um adversário muito mais preocupado em se defender. Um adversário recuado, que dificultou um pouco a criação do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, foram poucas chances criadas. Como você avalia a reação a este cenário e como construir mecanismos ofensivos para situações como a de hoje nos Jogos Futuros? Sim, é verdade. Nós sabíamos da competência do nosso adversário a defender. Se vocês virem no jogo, eles alinharam com uma linha de 5, com mais 4 na frente a reduzir o espaço e só o avançado na frente, cortando muito bem o jogo entre linhas e defender muito bem o espaço à largura com os dois laterais. O Sapinto conhece-me bem, eu conheço-o também bem, sabíamos que ia ser um jogo difícil, que é uma equipa que reduz muito espaço e não nos deixa criar muitas oportunidades. Mas nós hoje apanhámos dois adversários. Um foi o Vasco, pela sua competência defensiva, pela sua qualidade, e o segundo foi a Relva. Espero não ter perdido mais ninguém, mas fiquei contente por chegar ao final do jogo e vamos fazer agora o rescaldo do jogo para ver se não perderam mais ninguém, porque, de facto, o Relva do Gramado estava em péssimas condições e os nossos jogadores, neste caso os de Palmeiras, tiveram... Às vezes para dominar a bola era preciso dar 3, 4 toques para ela ficar limpa. Não conseguimos dar velocidade ao jogo para depois encontrar outros passos, porque quando jogas com uma equipa que te fecha em 5, 4, 1, tu tens que ter uma circulação de bola muito rápida que é para encontrar outros passos. Por isso eu disse que tivemos dois adversários, o Vasco e o Gramado. Pergunta do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Abel, gostaria que você falasse sobre o primeiro tempo do Palmeiras, que recuperava a bola muito rápido, mas acabava errando alguns passos porque era acelerar o jogo. Pareceu mais pressa do que agilidade, você entende dessa forma? A verdade é que, errar passos, todos vamos errar. Os nossos jogadores, isso faz parte do jogo. Mas eu vou voltar aqui a referir... Tivemos uma grande atitude no momento de perda de bola, uma grande atitude coletiva, a linha defensiva a encurtar, quem estava por fora a fechar por dentro, fazer quase que aqui uma sanduíche, os de trás para a frente, os da frente para trás e os de fora para dentro, fazer aqui um bloco compacto para tentar recuperar logo a bola. Mas volto a referir a dificuldade que tivemos para fazer uma circulação rápida. Nós, na primeira parte, tivemos uma bola do Veiga que meteu à profundidade no Verão, que podia ter atacado um bocadinho melhor a bola, e tivemos um cruzamento só do Matias. Não tivemos muito espaço, não só porque podíamos ter tido uma circulação mais rápida, mas também por estas duas condicionantes. A frescura do nosso adversário é fechar os espaços, quer entre linhas, quer a largura por essa linha de 5, porque uma linha de 5 permite fechar bem os corredores, esta vasculação que as fizeram muito bem. E depois, no segundo tempo, nós, pelas imagens que recolhemos, falámos com os jogadores, mostramos só ajustar alguns posicionamentos, tínhamos que ter os nossos laterais um bocadinho mais espetados para criar dificuldade ao nosso adversário, e entramos muito bem. Tivemos logo o Rony que se isolou, tivemos uma que foi um cruzamento em que o menino veio a passar para trás e o guarda-redes defendeu. Tivemos a situação do penalti após as substituições que aí entrou, entrou muito bem. Há que notar essa alma e esse espírito da equipa. Quem entra, entra para ganhar, os que entraram de início, e quem entrou a seguir, entrou para acrescentar e para ajudar. Isso é a alma de uma equipa e quando um treinador sente isso, este é o caminho. Completando a mesma pergunta, com quatro treinamentos, já dá para apontar mudanças de um jogo para o outro no Palmeiras? Eu tenho que realçar isto. Esta equipa está com muita alma, está com muita atitude. O André deixou a equipa bem, deixou a equipa positiva. É uma equipa que está positiva. É uma equipa que está com muita vontade de ajudar o treinador e de assimilar as suas ideias. Isso é notório, mas quando falamos em processos de aprendizagem, o futebol é como na escola. Quando nós queremos implementar uma ideia de jogo, e é por isso que os treinadores falam do tempo, é como aprender a ler. Ninguém nasceu a ler, ninguém nasceu a correr. Primeiro é preciso nascer, depois gatinhar, depois andar cambaleando, depois andar bem e depois correr. Aprender a ler também é igual, ninguém nasceu a ler. É preciso saber o abcetar, é preciso juntar as letras, é preciso depois ler frases até, e um processo de jogo requer também esse tempo. Mas eu quero realçar exatamente isso. Os jogadores estão com muita vontade de ajudar o treinador, os jogadores estão com a mente aberta, mas acima de tudo os jogadores estão com uma grande alma, e hoje ficou aqui bem evidente esta vontade, este querer, em momentos tentando jogar bem num campo super, super difícil. Desculpem-me dizer isto, mas já há muito tempo que não jogava num campo assim. E contra uma equipa muito bem organizada, que é o Vasco, nós sabíamos disso, sabíamos que era um adversário que está mal na tabela, e que hoje ia dar a vida para tentar ganhar pontos para subir. Vinha com muita confiança depois de passar à eliminatória seguinte, na sul-americana, mas os jogadores de Palmeiras tiveram uma atitude séria, uma atitude competente, uma atitude competitiva, e me estão de parabéns por essa garra, por essa determinação, e em alguns momentos de jogo, a jogar também o meu futebol. Pergunta do Flávio Winnick, da Fox Sports. Como foi a conversa com os jogadores no intervalo? Por que o time voltou melhor no segundo tempo? É isso que eu falei. Nós temos a oportunidade de conseguir ver algumas imagens ao intervalo, conseguimos falar com os jogadores, e só corrigir posicionamentos. Os jogadores têm muita qualidade, são uma equipa com muita qualidade, uma equipa com muito talento, agora é preciso continuar com esta disciplina, com este trabalho de equipa, porque eu acredito que quando nós estivermos organizados ofensivamente com este trabalho coletivo da equipa, depois a individualidade emerge dentro do coletivo. Mas, como disse, pequenos ajustes de posicionamentos, ser muito mais agressivo quando ganhamos a bola fora, e atacar vertical os laterais adversários, e depois, porque não dava para jogar entre linhas, não dava para ocupar aquele espaço entre a linha defensiva do nosso adversário meio-campo, aquele espaço que existe entre estas duas linhas, que muitas vezes o Veiga flutua ali, o próprio Luís, o próprio Verão, era difícil jogar ali, por duas razões, porque o adversário estava a apertar bem, e porque quando jogas um passo frontal, com aquela relva, tens de dar muitos toques para dominar a bola. Então, nós optamos por fazer aquela jogada que vocês viram do Veiga, a meter no Verão, era uma jogada que nós tínhamos ensaiado, que tinha que sair mais vezes, porque era difícil jogar por dentro, porque não havia esse espaço, e procurar também pelos corredores, com combinações 2x1, 3x1, 3x2, e fomos conseguindo fazer, mas como disse, tivemos pequenos reajustes, contra uma equipa muito bem organizada, que se defendeu muito bem, e contra um adversário que não estávamos à espera, ou que já sabíamos que ia acontecer, que é o caso do gramado, que não estava em condições. Pergunta do Bruno Secom, da Gazeta Esportiva, quais são as informações iniciais sobre o estado do Felipe Melo, por favor? O Felipe tem sido uma grande surpresa para mim, quando cheguei, não só pelo que tem corrido dentro de campo, não só pelo que tem puxado pela equipa, as pessoas quando eu cheguei, começaram a dizer, ah, o Felipe Melo é velho, o Felipe Melo foi top, em termos de entrega da alma, eu disse-vos, quando vi o jogo, que fizemos em casa, que ganhamos, o primeiro jogo que eu assisti, a gente falava nos jovens, nos jovens, nos jovens, e o que eu vi, foi um jovem no meio-campo, com 37 anos, a correr como um menino, e foi pena, espero que só amanhã que vamos fazer os exames ainda, espero que não seja nada de grave, porque a verdade é que tem sido aquele tripé, já falei neste tripé, o Luan, o Gomes, e o nosso menino Felipe Melo, tem sido este tripé que tem sustentado a nossa equipa, e não é por acaso que já estamos a dois ou três jogos sem sofrer golos, e isso é muito bom. Perguntas do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, e do Bruno Diniz, do Sport TV, além dos quatro jogadores convocados, você perdeu o Wesley, agora Felipe Melo e Luiz Adriano deixaram o campo sentindo dores. Queria que você analisasse a possibilidade de ter sete desfalques em menos de uma semana para estrear no jogo da Copa do Brasil, se você considera o elenco do Palmeiras preparado para super as ausências, ou se é necessário ir ao mercado em busca de reforços. Eu não sou treinador de chorar, não. Eu sou treinador de olhar para dentro, ver as soluções que temos, acreditar nos nossos jogadores, acreditar no nosso plantel, sabemos quem está fora quer muitas vezes uma oportunidade para poder mostrar o seu valor, está aí a oportunidade, vai chegar a oportunidade para todos eles. É verdade que estamos a trabalhar contra tempo, mas acredito muito nos jogadores que temos, é neles que nós temos que acreditar, é verdade que os outros jogadores vão para as seleções, eu acho que li bem, o próprio Tito falou como é que é possível, os clubes pagam tanto e têm que ficar sem os jogadores, eu não sei como é que isto funciona, quem é que toma as decisões, ainda vou ter que me interar sobre isso, mas de facto é duro, porque temos ambições e lutamos por títulos e ficar privado sem os teus melhores jogadores não é justo, não é justo, porque a cobrança é grande, os nossos sócios querem ganhar, a nossa diretoria quer ganhar, o treinador quer ganhar, os jogadores querem ganhar e nós para ganharmos temos que ter a equipa sempre nivelada, sempre competitiva, é verdade, eu sou aí, tenho que concordar com o que o Tito disse, porque de facto, mas como disse, vamos olhar para dentro, vamos dar oportunidade a quem demonstrar que quer jogar e eles têm demonstrado isso e vamos seguramente ser uma equipa competitiva. Muito obrigado, professor, parabéns pela vitória mais uma vez. e vamos lá, vamos lá,